Olá, seja bem-vindo a mais um Olhar Angolano História. Sou o Francisco Venâncio e hoje começamos deste jeito. E se eu te dizer que a história que te contaram sobre o surgimento da cidade de Luanda ocultaram-te alguma coisa? Durante muito tempo, tenho investigado sobre a história de Angola e as informações que encontrei sobre o surgimento da cidade de Luanda são assustadoras, assustadoras. Mas por que alguns historiadores atuais ocultam esta parte da história? Durante este vídeo, vamos desvendar alguns segredos do surgimento da cidade de Luanda. No ano de 1570, existiam dois grandes reinos nas colônias portuguesas, o reino do Congo e o reino do Ndongo. Embora existiam muitos outros lugares para explorar os cravos, os portugueses amavam estes dois reinos, faziam de tudo para explorá-los. O reino do Congo pedia tributo ao reino do Ndongo. O rei Angola Quiluans tinha um plano para acabar com estes tributos injustos pagos ao rei do Congo. E isso custou muito caro para Angola Quiluans, mas ele tinha um plano. Mas como surgiu a cidade de Luanda? A cidade que hoje chamamos de Luanda era um território do reino do Ndongo, que pagava tributo ao reino do Congo. Isso no século XV. Nesta área, viviam povos das tribos bundo, caçadores, pastores, agricultores, homens da metalurgia, vindo do leste de Angola para o litoral de Angola, segundo a tradição oral contada durante os séculos. Isso aconteceu por volta do século XIV e século XV. Povos vindos do leste sempre que criavam aldeias, os chefes destas aldeias foram obrigados a pagar tributo ao reino do Congo. Mas antes do rei Angola ser líder do reino do Ndongo, os portugueses, aliados ao reino do Congo, em 1514, organizaram uma expedição contra o chefe imbundo, onde resultaram cerca de 400 cativos, homens escravos, que os portugueses receberam para exportar pelo porto de Empinda. Essa era uma combina entre os líderes do reino do Congo e alguns traficantes portugueses. E durante os anos, o tráfico de escravos aumentava. E quem fazia isso eram traficantes portugueses que não queriam pagar impostos de exportação de escravos do reino do Congo. A necessidade crescente de mão de obra na ilha de São Tomé e do Brasil, a partir de 1534, trouxe com consequência a intensificação do tráfico negreiro ao longo da costa entre o Rio Dande e o Rio Kwanza. A abertura desta via ao tráfico de escravos deve ter sido, em grande parte, responsável pela autonomia crescente do Ndongo, ao ponto de influenciar o rei Ndongo-Aquiloans libertar-se da dependência face ao rei do Congo. Embora não era o objetivo dos portugueses contribuir para o fortalecimento do poder de Ndongo-Aquiloans, o que interessava mesmo aos portugueses era informações sobre o reino do Ndongo e do seu rei, sobre as riquezas existentes neste reino e adquirir cada vez mais escravos. Eles estavam nem aí para o desenvolvimento do Ndongo. Embora o rei do Congo tentasse opor-se a estes contatos direitos, os portugueses tentavam estabelecer relações oficiais com Angola. Isso em 1560, em resposta a um pedido que os portugueses fizeram. A história do surgimento da cidade de Luanda começa aqui. O rei Angola não queria só que explorassem escravos, também queria desenvolvimento. Foram pós-enviados quatro emissários jesuítas e Paulo Dias Novais para as negociações. As negociações duraram muito tempo, foram seis meses. Durante esse tempo, os portugueses ficaram à foz do rio Kwanzaa, o rei da Curimba, e quem fazia troca com os portugueses em termos de alimentação. Quando os portugueses chegaram finalmente à capital do Ndongo, Angoleme, Angola recebeu-os com reserva e reteve-os durante cinco anos sem os deixar partir. De regresso a Portugal, em 1565, esta embaixada que foi mantida cativa no reino do Ndongo, defendia em Portugal o ponto de vista de que o seu rei, que é o rei de Portugal, devia ordenar a conquista do reino do Ndongo pelas forças das armas. Eles queriam guerra. Os portugueses levaram consigo presentes do reino do Ndongo. Essa comitiva que estava presa, levou presentes para o rei de Portugal. E esses presentes eram 40 manilhas de cobre, 35 dentes de elefante, 40 peças de madeira, cacongo e alguns escravos. Olha aqui, nós deram. Disseram, vamos, levam. A comitiva de Paulo Dias de Novaes, com raiva, só queriam mesmo guerrilhar. Mas o rei de Portugal disse para eles, Calme, calme, não vamos guerrilhar. Guerra agora, não. Aí tem muita coisa importante para nós explorar. Vamos fazer como fizemos com o Brasil. Em cada determinada região, um representante legal, com poderes definidos e governar um território demarcado, com grandes construções fortes. Instalar colonos e desenvolver atividades militares, se necessário for. Quanto aos habitantes e chefes dessas regiões, Foi assim que em 1571, Paulo Dias de Novaes recebeu um documento que lhe ordenara, em nome do rei de Portugal, sujeitar-se. E que conquistasse o reino de Ingola. Pelo que muito proveito se surgiria. Que ocupasse uma parte da costa entre o Dande e o Kwanza. E a cerca de 500 quilômetros a sul deste rio. Que deveria cultivar e militarizar, colonizar as terras, trazendo colonos de Portugal. Que construísse três grandes fortes, entre o Bengo e o Kwanza. Em 1575, iniciavam a execução do projeto. No Morro, fronteiro entre a Ilha das Cobras, foi construído um forte. E foram adquiridos escravos enviados de Ingola até 1579. As relações entre o poder colonial e o poder do reino de Undongo foram pacíficas. A instalação de colonos comerciantes na Capitania de Luanda, as suas ações armadas em várias regiões de Undongo, permitiam a captura cada vez mais ilegal de escravos. Os abusos já estavam cometidos. E pronunciavam o desencadear de uma guerra entre Ingola Quiluans e os portugueses. Por causa disso, em 1578, chegaram em Luanda mais reforços portugueses para poder dominar esta região. Um ano depois, Ingola Quiluans, rei de Undongo, foi informado que Paulo Dias Novais pretendia conquistar Undongo e obter prata do Kambambe. Foram capturados e depois mortam 30 comerciantes portugueses e a sua mercadoria foi confiscada. Surgiu assim o pretexto de que Novais pretendia para abrir as hostilidades. E surgiu o efeito. Contudo, a sua força militar aliada ao reino do Congo foi derrotada na primeira batalha pelo exército de Ingola Quiluans. Nos anos seguintes, essas guerras trouxeram cada vez mais lucro para os portugueses porque quando tinha guerra, eles não guerrilhavam apenas e conquistavam cada vez mais escravos. O rei do reino do Congo era um grande aliado dos portugueses para juntos derrotar o reino de Ingola Quiluans. O reino do Congo, com essa traição, não ganhou absolutamente nada, a não ser ver seus irmãos africanos a morrerem. Por volta de 1586, houve um grande conflito entre autoridades do reino do Ngola e o reino do Congo, que terminou com a fixação de fronteiras entre os dois estados, no rio Dan. O Ngola Quiluans era indominável. Os portugueses residentes em Banza Congo ouviram falar do Ndongo como sendo uma região densamente povoada. Os próprios traficantes viram aí novas possibilidades para obter escravos. Claro, eles não podiam fazer sozinhos. Nesta altura, eles tiveram o auxílio de pequenos líderes do reino do Congo. Infelizmente, africano traindo africano. Agora comece a compreender por que com angolano não se importa com angolano. Depois de 1579, começam as campanhas militares dos portugueses e muitos escravos foram capturados, extorquidos a título de atributos aos chefes subjulgados e dominados pelos portugueses. Esta guerra durou mais de 100 anos e o reino do Congo e o reino do Ndongo foram destruídos. O comércio português de escravo foi alimentado continuamente por acordo de paz e agressões sucessivas. Inicialmente, a captura era organizada pelo rei do Congo e também no reino do Ndongo e os vendiam para portugueses. Muitos desses homens capturados que eram vendidos como escravos eram as pessoas que viviam nas periferias dos dois reinos. Os tugas não estavam mais satisfeitos com isso. Eles queriam cada vez mais escravo. Foi assim que os portugueses ativaram o seu plano B. E aí começou o declínio dos dois reinos. Os portugueses faziam das suas, organizavam cada vez mais as suas artimanhas para conseguirem escravos. Foi desta forma que surgiu a cidade de Luanda. A necessidade de criar um grande forte aí, na Baía das Cobras, deu origem a uma capitania portuguesa para que cada vez mais os portugueses obtivessem escravos para enviar para São Tomé e Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber o próximo vídeo. Eu sou Francisco Fernandes, cineasta e gosto de contar histórias. Transcrição e Legendas Pedro Negri